O que é o vento? O que é o vento? O que é o vento? Nas ações, eu acho que está tudo se alinhando corretamente. Então as expectativas são de bastante sucesso. O que é o vento? Eu acho que a música tem muito a ver com a questão da liberdade da mulher, né? Que é uma coisa que acaba sendo uma discussão meio implícita na peça, mas que acaba tendo muito a ver ali das tias, meio que querendo que a Maria faça só coisa de menina e essas coisas. E na música fala dessa questão de liberdade e tudo mais. O que é o vento? O que é o vento? O que é o vento? Não fiquem aflitos. Para começar a peça, deu aquele frio na barriga. Mas também depois que começou, o público começou a entrar, isso daí foi passando. E assim, aquele negócio que eu converso bastante com o André é que é os deuses do teatro. Então eles fazem as coisas da certa e foi bem legal assim, foi bem legal. Para mim foi um pouco mais do que eu imaginava. Primeira peça, nunca tinha visto público antes, falaram com o público, tinha familiares aqui, não só mesmo, mas também das outras pessoas do elenco. Então aquele desejo de fazer bem feito sendo que não é essa a intenção, mas acaba sendo essa a missão dentro de você, né? E você sabe que a sua intenção ali é você mostrar tudo o que você aprendeu ao longo do semestre, vivenciar as circunstâncias, mostrar para aquele público o que você... Transformar aquela obra literária numa obra prática, numa obra teatral e mostrar para eles um pouco da história, deixar eles entenderem a história da sua ação corporal, da sua ação física. E o nervosismo toma conta, né? Ainda mais na primeira, na primeira realmente foi bem mais nervoso. Aí na segunda também, até agora está nervoso. Só para o vento, só para o vento, só para o vento, só para o alto vento lá fora. Só para o vento, só para o alto vento lá fora. Também tem pensamento, áudio, só para o vento, só para o vento, só para o vento, só para o alto vento lá fora. Só para o vento, só para o alto vento. O vento cobrir. E com as cores do vento colorir Para dormir a noite já Se você acordar, o casal haverá Não vai mais o lugar para o azul Já não encontrarás a nossa flor Será capaz de ouvir as vozes na montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria o som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz o corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça Mas é preciso ter sonho